Eu queria chamar aqui para finalmente poder tocar no meu disco o meu grande amigo e de quem eu sou muito fã, André Asquice. Lá, 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 lá. Só sorriu depois do que chorou na véspera, com a mão na testa, os olhos enjugou. Sabe que sorrir é bom, e quem não detesta sofrer à espera de quem sempre amou? Ah, sempre a pequena chance do impossível é rolar Soterrar o mundo como um avalanche Só pra que possa sobrar Só sorriu depois do que chorou na véspera Com a mão na testa, os olhos enxugou Sabe que sorrir é bom de quem não detesta Sofrer na espera de quem sempre amou Ah, sempre a pequena chance do impossível é rolar Soterrar o mundo como um avalanche Só pra que possa sobrar Apenas eu e você Apenas eu, 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 eu e você